Bebê Pim Bebê Pim Bebê Pim Canção do Banho É hora de tomar banho! É! Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Banheira na banheira Vamos entrar na banheira Brinca, brinca com os brinquedos Banho, banho divertido Bolhas, bolhas na banheira Banho de bolhas Toma, banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Lave, lave o cabelo Xampu, xampu Esfrega, esfrega a cabeça Use os dedos Agora enxague bem limpinho Olha o meu novo penteado! Vamos limpar o cabelinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas, bolhas no seu rosto Bolhas, faça bolhas Esfrega, esfrega o seu rosto Esfrega bem limpinho Enche a água e tudinho Olha o meu rosto! Vamos limpar o rostinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora é hora de lavar o seu corpo Esfrega, esfrega os seus braços Braços, braços Esfrega, esfrega as suas pernas Pernas, pernas Esfrega, esfrega a barriga Barriga, barriga Tire todos os jarnes Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Pop, estoure as bolhas Pop, pop, pop Splash, enche a água Splash, splash, splash Seque tudinho Sequinho Tomar banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora eu tô limpinho Aperte o botão e inscreva-se